Salve galerinha do YouTube, vamos finalizar aqui o nosso Arcanoid A gente deixou ele desse jeito né, tava fazendo as colisões, controlando a bolinha, dando os pontos Agora a gente vai colocar as vidas aqui né, usar esse cantinho Bom, nossos objetos já estão criados, já tem as posições dele ali, que tá desenhado também né, nossa vida Então vamos só posicionar Pra isso a gente vai utilizar o Masked Bleach, aqui no laço Wily, onde desenho os objetos, tá ali Vamos fazer um teste Tá aqui a nossa vida Belezinha, só que ela ainda não interage né Bom, pra multiplicar ela a gente vai utilizar um sisteminha aqui com o laço FOR Ele vai começar com o zero, enquanto o i for menor que o número de vidas Menos um né, porque a gente tá usando uma E mais mais Vamos criar a variável que i Ela precisa existir, vai exibir as três vidas Vamos adicionar aqui o i vezes 50 E assim ele vai estar redesenhando em 50 pixels pra frente Belezinha, fez as nossas duas vidas aí Bom, se eu tivesse mais vidas, eu vou colocar uma 9 aqui por exemplo Fazer um teste, ó, ele ia adicionar Tanto de vidas aí que a gente colocasse Um sisteminha bem eficiente aí Beleza? Colocar 3 de volta E vamos continuar Bom, agora a gente vai fazer os inimigos né É uma animaçãozinha de 3 imagens Aqui no Act Ball A gente vai fazer o seguinte Se a posição Y da bolinha For menor que 700 Quer dizer que a bolinha passou da nossa nave Saiu do palco né A gente perdeu A nave, ela vai sumir Vai pra posição Olt A gente vai perder uma vida E o play vai passar a ser zero Não tá mais jogando né Por um instante Vamos ver se a vida some Belezinha, ó Já tá interagindo Perder de novo Vai pra zero Agora vamos criar uma outra condição aqui né Se eu não tiver vida Se acabou tudo Vou colocar uma exclamação Então ele vai Vai esperar 3 segundos E vai chamar o menu A gente vai criar a função menu ainda Que a gente não criou Mas eu não vou Programar ela agora não Só deixá-la aqui Tá em uma Só pra ver se não deu nenhum erro Belezinha Aí Começou tudo de novo É isso aí Beleza Agora vamos criar os nossos inimigos Colocar aqui os objetos né Objeto 2 Pode ser qualquer nome Vou adicionar mais alguns elementos Que vai ser o EX O EY E a base Depois eu vou explicar Como vai funcionar Aqui eu vou chamar de Enemy E vai ser um vetor De 4 posições Vão ser 4 inimigos Aqui a gente coloca As posições dele E vai ser o seguinte Ele vai ficar Batendo nos cantos Que nem a gente fez No tutorial da bolinha lá né No comecinho do Alegr Eu vou deixar na descrição aqui A diferença é que o Eixo Y Ele vai estar Descendo Toda vez que o nosso inimigo bater embaixo Ele vai descer Dessa forma vai dar a impressão De que ele tá passeando Aí pelo Pelo palco Quando ele sumir A gente Manda ele lá pra cima de novo Então vamos colocar a função Enibis aqui Está declarada A gente vai criá-la agora Bem simples Vamos criar uma variável Inteira né O I Para a gente fazer um contador Criar aqui uma outra variável Ela vai se chamar Iface Que vai ser A animaçãozinha Dos nossos objetos Então eu vou dizer Que ele vai estar Iface Vai estar ganhando Sem parar aqui Um valor C zero Um Dois Etc E se o Iface For maior ou igual a 3 Ele volta a ser zero Ele vai contar só até 3 Só até 2 né 0, 1 e 2 Vai dar 3 do mesmo jeito Então Aqui a gente vai criar o laço I igual a zero Até o número máximo De inimigos Que são 4 E mais mais Aqui eu vou dizer Que se o nosso inimigo Ele tiver visível Se a posição Y dele For maior ou igual a zero né Ele vai aparecer na tela Então Tudo aqui vai acontecer Que é pra economizar processo Ele vai exibir o nosso inimigo Vamos fazer um teste aqui Ali nosso inimigo né Posição 200, 200 A face que ele está É a primeira Que é a zero Quando a face ganhar Eu vou colocar aqui WX mais A face Vezes o tamanho dela O comprimento Inimi. Ponto Ponto W Então ela vai ficar se trocando Só que vai ficar se trocando Muito rápido né Vamos fazer um teste Porque o laço A Ele está correndo bem rápido Para resolver isso É bem simples A gente multiplica aqui Por 30 E aqui A gente divide por 10 Vai acontecer Ele vai trocar 3 vezes Do mesmo jeito Só que a cada A cada 10 segundos né Da forma a velocidade Vai diminuir Vamos ver se funciona aí Ó Bacaninha Dá pra ficar melhor ainda Posso colocar 60 por exemplo Tem que ser múltiplo de 3 né São 3 imagens 3 interações Só precisar fazer alguma animação Já sabe como fazer Vou deixar mais suave ainda Vou colocar 90 90 eu coloco 30 né 3 vezes 3 Agora vamos fazer ele Bater nos cantos né Ficar fazendo Agora vamos fazer ele Bater nos cantos né Ficar fazendo que nem O tutorial da bolinha Agora a gente vai utilizar A variável EX e EY Começam com 0 Todas elas estão contidas ali No nosso Objeto N Então já pode usar elas Se ela for Menor que 30 Está bem no cantinho ali Então ela vai Andar pro lado Pra direita Se ela for maior que 665 Ela volta pra esquerda Aqui também Eu vou colar O resto do código Que vai ser o seguinte A nossa base né Ele vai bater na base Ao invés de bater No final da tela E essa base Vai ficar descendo Dessa forma O nosso objeto Vai ficar passeando Dentro da tela Se o O Y dele Bateu ali na base Então ela vai ganhar 100 Vai ir mais pra baixo E o nosso objeto Vai voltar Pra cima E se o objeto Bateu Na base Menos 300 Ele vai Descer O NME EY Vai passar C1 Vai Descer O que vai fazer Isso vai ser Essa condicional Quando o EX for 1 O O X vai Estar ganhando Quando o EX for 0 O Inimigo X Vai estar perdendo E a mesma coisa Pro eixo Y Quando o EY for 0 Ele vai descer Quando for 1 Ele vai subir Tudo tem que estar Dentro do Last for Esqueci de pôr aqui A chavinha Só alinhar aqui Vai estar contando Todos os 4 objetos E Vamos fazer um teste Daí o nosso Inimigo Ele vai batendo Na base Cada vez ele desce Mais Vai descendo De 100 em 100 Fazendo o movimento Dele Funcionou direitinho É isso aí Agora a gente Vai mandar eles Lá pra cima Eles vão estar Fora do palco Menos 500 E vai estar sendo Gerado o número Aleatório Vezes Menos 200 Ele vai ficar Se espalhando Os 4 objetos Vão se espalhar Os 4 inimigos O resto aqui É a posição É o comprimento E a largura dele 28 e 44 Tudo no reset Toda vez que reiniciar O jogo Eu vou mandar Os bonequinhos Lá pra cima Tá aí Nossos objetos Apareceu o segundo Eles estão Se movimentando Aleatoriamente O objetivo É atrapalhar O jogador Beleza Agora vamos fazer Uma colisão Com os inimigos Aqui a colisão Se a bolinha Bater Nos nossos inimigos E também Se ela bater Na esquerda Ou na direita Que a gente fez Aquele mesmo esqueminha É só copiar A direção x Vai inverter Caso não Ela vai ir pra cima Ou vai pra baixo O nosso inimigo Vai sumir Ele vai ser Out Vezes 2 Out é o menos 500 Que a gente Separou lá em cima Out é o menos 500 Vai ficar sendo Menos 1000 E a base Também vai subir Junto com A posição y Do inimigo A gente vai ganhar 40 pontos E vamos fazer Um teste Beleza Nosso inimigo Aqui Deu uma cortada No vídeo Já atingiu O primeiro Os 40 pontos Ele sumiu Vamos ver Se a direção Da bola Também Vai desviar Jóinha Rebateu Para baixo Rebateu Para cima Trocou O eixo y É isso aí Agora vamos colocar Sons No nosso joguinho Esses sons Aqui eu baixei Do youtube Peguei o joguinho Lá e fui Recortei Eles com Audacity Tem sites Tem sites Para baixar Também Outros sons Ou você pode Tirar Do próprio Jogo Aqui a gente Vai colocar As variáveis Para o jogo Os ponteiros De tipo Sampley Agora eu vou colar Aqui a função Que adiciona O áudio Estal sons Vou colar Aqui as variáveis O endereço Delas A gente já fez Isso várias Vezes Precisa ficar Digitando De novo Belezinha Destruir Os objetos Aqui Aqui embaixo No menu Eu vou remover Ele e vou colocar Em cima Para ficar Mais perto A gente vai Construir ele agora Inicialmente Eu vou chamar A musiquinha Chamar o som Belezinha Só para teste Agora vamos criar O sisteminha Do menu A gente já fez Isso no tutorial Vai ser Praticamente o mesmo Vamos mudar O nome Dos sons E algumas alterações Lembrando Que tem que estar Como um ali Que vai repetir O tempo todo O tema Aqui se você Clicar em ESC Ou clicar no X Sai do programa E apertar espaço Sai do menu Vou criar aqui As imagens Logo E logo Zero A gente pode Colocar números No nome das variáveis Desde que não seja No começo Colocar aqui A chamada Desde que não seja No começo Colocar aqui A chamada Dos bitmaps Colocar aqui Os bitmaps Também Vai ser Estas duas Colocar aqui Os bitmaps Também Vai ser Estas duas imagens Arcanoid E arcanoid E arcanoid Com a letra B Só para diferenciar Todos do tipo Bitmap Parâmetro Nude Configuração A gente colocou IMG Porque está na pastinha Das imagens Arcanoid Colocar aqui Para destruir Também Esses objetos Destroy bitmap Cada vez que eu vou Fazendo um tutorial Aqui Eu vou simplificando As coisas Isso fica meio ruim Para quem está começando Então eu aconselho O pessoal Que está Vendo o vídeo Pela primeira vez Ver os outros tutoriais Que vai Ficar bem mais claro E também aprender Outras coisas Beleza Aqui no nosso menu Quando acabar O tempo de 10 Ele vai mostrar Uma imagem Quando for 5 Ele vai mostrar A outra E ficar trocando Aqui a gente Vai parar O som do tema Que está infinito Ali Quando apertar espaço Ele vai começar O som da intro Da introdução Vai esperar 7 segundos Ali para a intro Tocar toda E vai sair do menu Quando ele sair do menu Que vai ser a primeira coisa Que o programa vai fazer Ele vai cair No restart Vai posicionar Todos os objetos Vamos fazer um teste Está aqui piscando As luzinhas Que é trocando As fotos Do cenário A gente pode colocar Um monte de fotos Se quiser Se quiser caprichar Apertou espaço Ele toca o som Beleza Começou o jogo Agora a gente tem que colocar Um som Para iniciar o jogo Vamos colocar o som Geral Para fazer isso A gente vai ter que criar Um sisteminha Para a introdução Porque ela vai O jogo vai ter que aguardar A introdução acabar Criar uma variável De tipo Inteira Chamada Sintro Vai iniciar com 0 Aqui embaixo A gente vai fazer O seguinte Vamos chamar o som O som do jogo E passar o Sintro Para 1 Beleza Agora lá em cima A gente vai utilizar Isso Toda vez que der o restart Ali não Restart Bom Aqui no nosso Laço principal A gente vai fazer O seguinte Embaixo do rest A gente coloca Aumenta Para 3 segundos E passa o intro Para 0 Beleza Beleza Esperou O fundo O fundo Não está aparecendo A gente vai Catar o fundo Que está aqui Na última E vamos Colocar ele Lá em cima Vai ser A primeira coisa Cortar E colar Aqui em cima Vou testar Agora Para ver Funcionou direitinho Quando chamar Bacana Vamos continuar Aqui então Aqui na função Dos controles A gente vai Colocar Outro som O som Da nave Atirando Soltando a bolinha Pela primeira vez Vamos fazer Um teste Belezinha Agora Vamos continuar É por isso Que eu coloco O som Sempre por último Porque se não Fica tocando O som Toda hora A introdução A gente Vê aqui No act Ball E quando Der colisão Da bolinha Com a nave Vai fazer O som S nave Aqui em cima Aqui nos inimigos Quando houver A colisão Do inimigo Com a bolinha A gente vai Fazer o som Do inimigo Mas eu vou Colocar aqui Quando ele Colidir com a nave Também Inimigo Bateu na nave Também vai Fazer o som O inimigo S inimigo Só colocar Ali embaixo Do else Joia Joia E aqui Nos blocos A gente vai Colocar o S Blocos O som Da bolinha Batendo no bloco Na colisão Embaixo Do else Também Belezinha Vamos fazer Um teste Bate na nave Faz um som Bate no bloco Faz outro Vamos ver Se ele faz som Batendo no inimigo Ó Belezinha De Spit A Dezinha 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 é bacana agora vamos aqui na colocar aqui o game over né quando acabar o jogo acabar as vidas não tiver jogando né o play for falso e a vida for falsa ele vai exibir game over no centro de só que eu tenho que dar uma pausa aqui também né se não o jogo vai passar batido e o clear e vai apagar tudo acabou a vida de novo aqui e o play for falso ele vai tocar o som do game over vai esperar quatro segundos e vai chamar o menu novamente beleza dessa forma o jogo acaba aqui embaixo nessa parte que perdeu eu vou remover essa esse bloco não vai usar mais não vai tocar o som duas vezes e vamos fazer um teste eu perdi uma vida bacaninha começa de novo menu joinha o nosso arcanoide hein é claro que ainda falta muita coisa né falta conferir se todos os blocos foram destruídos aqueles aquelas armas que tem mas isso aí fica a critério do pessoal fazer né que é mais uma um exemplo simples quem fez até aqui já consegue terminar espero que o pessoal tenha gostado aí até a próxima aí galera inscreva-se no canal